É o Ale, o NP, DJ Alemar, que fuck não é crime Diretamente, Estão de Love Fuck Mas o relato de um favela do queimado, mas queima na hora Caramba, gata pros picos de fada, pisando no doze mala Eles lá mostram na sua TV, então confere no seu celular Que o sistema foja, que o sistema tenta fugir Que a favela chora, mas é o sistema que vai chorar E o funk não é crime, não é crime não Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão E o funk não é crime, não é crime não E o funk não é crime não E o funk não é crime, não é crime não E aí, Godoy Splat, me faz? Caramba, gata pros picos de fada, pisando no doze mala Eles lá mostram na sua TV, então confere no seu celular Que o sistema foja, que o sistema tenta fugir Que o sistema foja, que o sistema tenta fugir Que a favela chora, mas é o sistema que vai chorar E o funk não é crime, não é crime não Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão E o funk não é crime, não é crime não Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão E o funk não é crime, não é crime não Olha a marca no beat, só pitrada E o funk não é crime, só a crime não E aí, Godó Explode Funk? E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já! Godó Explode Funk, tudo em um só canal!